e agora no estúdio ao vivo uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, a nossa convidada tá aí ó o card na tela, é a doutora Dulce, felicidade, é psicóloga e fala com a gente, se eu não tenho enganado, é Curitiba, é isso mesmo, doutora Dulce, seja bem-vinda a Macapá, capital do meio do mundo. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, muito obrigada pelo convite, de poder compartilhar esse momento e aqui eu falo de Santa Catarina Criciúma. Criciúma em Santa Catarina, né? Bom, o Santa Catarina tem atraído muitos amapaenses pra estudar por aí também, não sei se a senhora conhece já, já conheceu alguma amapaense aí em Santa Catarina. Olha, com certeza, aqui temos grandes referências em qualidade de estudo, já também, já conheci. E a senhora é natural daí mesmo, de Santa Catarina, que cidade? Sim, sou natural daqui de Criciúma, né? Criciúma mesmo. Bom, só pra gente continuar entendendo um pouco mais da onde a senhora fala, Criciúma, né? Qual é a principal vocação econômica aí, o que é mais tradição aí na sua cidade? A tradição é que tem várias indústrias, no quesito da cerâmica, né? Tem muita indústria, também tem a questão das confecções, tem bastante confecções e vários, né? Meios de comunicação também tem bastante, tem a questão da moda. Aham. Então... Bom, daí é mais ou menos próximo de Brusque, né, Tom Pé? Não, não. É mais pra baixo de Brusque. Mais pra baixo. Vamos, é, perto de, é, Torres, Rio Grande do Sul, bem, bem aqui, perto de Araranguá. Ah, ok. Mas olha, é, doutora, eu queria já entrar na... Primeiro agradecer a deferência de falar com a imprensa do Amapá, que eu não sei, eu imagino que é um estado onde que a senhora ainda não esteve, não é? Não, não, nunca fui aí nesse estado, tenho vontade de conhecer, né? Eu imagino aqui que é bem longe da que eu estou agora, tenho vontade de conhecer um dia. Ah, vem assim. Ah, e fala pra gente na psicologia, eu tava falando aqui no início do programa, os tempos são desafiadores, os tempos são difíceis, e e como que a psicologia, se através da clínica que a senhora coordena aí, o seu, do seu consultório, como isso tem sido retratado, não é? Que que as pessoas mais têm levado em termos de queixas aí ao seu consultório? Então, Kleber, né, a principal queixa hoje é, nós vivemos com uma ansiedade muito grande, as pessoas hoje, elas, a preocupação delas, é, com a cunhã e aquele pensamento acelerado, então nós temos encontrado muito dentro do consultório, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas que, é, é, tem alguns, desenvolvido alguns transtornos pitíquicos, né? Então, é, hoje, uma grande demanda é a ansiedade, tá? É o mal do século, né? Essa preocupação demasiada com o futuro, e eu esqueço de viver o presente, o hoje, e não durmo, né? A pessoa fica, é, madrugada dentro, preocupada com o que vai fazer depois, e aí isso acaba influenciando na sua qualidade de vida, na sua saúde mental. É um dos, assim, principais casos que nós temos hoje, é, atendido. Também tem a questão, né, dos transtornos brutais, a psicofrenia, é, depressão, é, ansiedade social, entre outros. Nós temos uma colega aqui da bancada, é a Lilian Azevedo, é, e ela também vai interagir com a senhora, não sei se a senhora vai conseguir ver daí, da posição que tá o celular, mas a senhora pode ouvi-la. Lilian. Bom dia, doutora. Eu tenho uma pergunta pra você, é, com a chegada da pandemia e esse período, é, de distanciamento que nós tivemos, teve um aumento, a gente, é notável que teve um aumento no número de casos de pessoas com transtornos. É, qual a justificativa pra isso? Porque a gente, todo dia, temos que lidar com os nossos sentimentos, mas a pandemia aflorou. Uhum. Então, é, o que causou realmente, é, isolamento social, onde que as pessoas deixavam de interagir com as outras, deixavam, é, estar participando no seu meio social, com os amigos, familiares, né, é, isso, é, ocasionou um grande movimento psíquico, né, porque, é, de fato, as pessoas tiveram que parar, assim, só em casa, né, então, mais que dia a dia, né, todas as pessoas estão no seu particular, né, tem os seus conflitos diários, mas aquela vida ativa, ela era muito importante pras pessoas, né, e de uma hora pra outra parar de vida, deixar de ter contato com amigos, familiares, isso influencia, eu, bastante, o sofrimento que as pessoas desenvolveram, né, um dos transtornos que também acarretou e também foi muito, é, vivenciado nos consultórios, foi a questão daquela pessoa que tinha o transtorno do toque, né, o transtorno do limpeza, então, o que que aconteceu? Eu devia chegar em casa, lavar as mãos, né, qual é o que quiser, a pessoa que ela já tinha esse transtorno, né, pra ela o sofrimento foi ainda maior, né, por momentos repetitivos, né, a lavagem de mão, é, por muitas vezes, acaba, acabava fazendo ferida nas mãos, então, assim, quem é sofrida do transtorno de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, por lavagem ou repetição, é, repetições das mãos, é, essa pessoa sofreu ainda mais com tudo isso. Já, eu vou, vou pedir a sua gentileza, pra gente fazer um ajuste técnico aqui, a ligação começou a picotar bastante e, 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 nessas horas, a melhor coisa que tem que fazer é resetar, né, na tecnologia, quando nada funciona, você vai lá e reseta, então, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma nova chamada pra senhora, vamos ver se na nova chamada melhora essa qualidade do que a gente tá entregando aqui, tá bom? Breno, desliga, faz uma nova chamada, por favor. Enquanto isso, eu vou renovando aqui a nossa assistência, o pessoal que tá entrando aqui na nossa, na nossa live, eu recebi aqui também no WhatsApp, algumas mensagens, a professora Adriana Carla, Adriana Carla Souza Cruz, que, acompanhando a gente aqui, no bairro do Marabacho, ela é professora, né, é pedagoga, é lá do, na escola quilombola, Lagoa dos Índios, professora Adriana, toda a equipe, a diretora da escola, é uma amiga da gente de Leta, nossa querida Tina Sanches, um abraço pra todos aí. Ah, ok, aqui também, que vem a outra professora, professora Elisângela Andrade, da nossa Unifap, né, a Universidade Federal do Rapaz, já esteve com a gente aqui também, a Elis, como a gente carinhosamente chama, ela é coordenadora do curso de jornalismo, falar em jornalismo também, a jornalista Jamile Nogueira, que trabalha na SECOM, Secretaria de Estado da Comunicação, a Lidiane Santos, outra mulher empoderada do marketing multinível, está em Sampa, tá dizendo ela aqui, na convenção, lá da Rino D, bacana, valeu, um abraço pra todas aí, todos que nos acompanham, a Celeste e a Maria Vitória, acompanhando a gente também, lá no bairro do Laguinho, obrigado Celeste e a Vivi, como a gente chama carinhosamente, a Maria Vitória, a Vivi. Isso, eu vou saudar aqui, Kleber, na nossa live, o Jader Pincance, que tá mandando bom dia, meu nobre amigo, Kleber Barbosa. Saudades da terrinha e viva São José, parabéns pelo belo programa, sempre e onde fui morar, fui muito bem recebido. Ok, vamos, vamos restabelecer o contato com a nossa entrevistada, pra gente caminhar aqui, pra encaminhar pra segunda parte desse bate-papo com a psicóloga Dulce Felicidade, falando com a gente lá, é, de Santa Catarina, qual é a cidade? Esqueci agora o nome da cidade. Efeito do Covid, doutora Dulce. Bom, mas olha, agora acho que melhorou, hein? A senhora nos ouve bem? Tô ouvindo bem. Tá saindo legal aí. Tá bom, vamos lá. Bom, fala pra gente essa terapia, terapia cognitivo comportamental TCC. Fala um pouquinho dessa, dessa, dessa nova faceta do seu trabalho aí. Aham, então a abordagem, né, que eu trabalho, a terapia cognitivo comportamental, como que ela funciona, né? É, hoje, é, a abordagem que mais tem estudos que comprovam a eficácia dela, né? Tem evidências, é, tem mais de dois mil estudos que comprovam que ela dá resultado. É, ela funciona da seguinte maneira, né? É, todos nós, né, pensamos e, de acordo com o que nós pensamos, nós sentimos e aí nós temos um comportamento relacionado àquilo que nós estamos pensando e a nossa mente, ela nos bombardeia de pensamentos automáticos, pensamentos que muitas das vezes, né, é, distorcido, pensamento que, às vezes, é errôneo. Então, de acordo com esses pensamentos, a pessoa, ela vai desenvolver um sentimento, ela vai sentir de acordo com aquele pensamento e, consequentemente, vai ter um comportamento. Então, na abordagem terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos, né, é, o que aconteceu, a história de vida, a gente compreende, entende, mas só que, é, ressignificando, é, o que aconteceu lá atrás, né, em termos de pensamento, em termos de cognição. Então, é, existe uma frase do Jung, que é uma frase que eu, que eu uso bastante com os meus pacientes, que é a seguinte, né, você não é o que lhe aconteceu, você é o que você escolhe se tornar. Então, independente do que aconteceu lá atrás com a pessoa, ela pode, sim, mudar a sua história, mudar a sua perspectiva de vida para o futuro, né. Então, a abordagem terapia, ela analisa o que que está acontecendo na vida da pessoa, no aqui e no agora, e aí, de acordo com o que está acontecendo, trabalha os pensamentos automáticos e, também, é, essa mudança, né, essa adaptação desses pensamentos, né, qual a melhor forma de pensar sobre aquele assunto, é, outra maneira de pensar sobre aquela situação e, consequentemente, vai mudar o sentimento daquela pessoa sobre a, aquela situação que ela está vivenciando naquele momento e o seu comportamento vai ser diferente quanto a isso. Ok, Lílian, por favor, também, para a gente encaminhar para o final desse bate-papo aqui. E eu gostaria que você ressaltasse para a gente a importância de se fazer terapia, porque, infelizmente, hoje em dia, ainda tem certos receios com relação à terapia, à psicologia, né, então ressalte para a gente a importância, não só das pessoas que têm transtorno, de qualquer pessoa. Hoje em dia, ainda, a gente tem vivenciado muito disso, né, o preconceito contra a psicoterapia. E é muito importante, independente da pessoa, é, para que ela tenha o seu autoconhecimento, autoestima, é, é importante, né, a, o, uma vocação profissional, né, no caso dos jovens aí, que estão no ensino médio, que estão, estão iniciando aí uma carreira, é, fazer alguma psicoterapia para identificar qual a sua vocação, é, no quesito de autoconhecimento, saber dizer não, né, que hoje em dia, tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não, é muito importante a psicoterapia, porque ela vai tratar, não somente os transtornos específicos, mas também, é, vai desenvolver essa pessoa no seu âmbito profissional e no seu âmbito pessoal, como lidar com os conflitos, é, do dia a dia, e também projetar, né, fazer o seu projeto de vida, o que que ela quer pra sua vida, né, porque independente do que está acontecendo agora, ela pode também projetar durante o processo da psicoterapia, né, os objetivos, as metas de curto, médio, longo prazo, e o que que ela precisa fazer para alcançar, né, porque todos, todos nós temos, é, projetos de vida, objetivos a, a ser conquistados, e o que, quais são os passos que nós precisamos fazer para alcançar, então, a psicoterapia, ela também contribui para que a pessoa alcance o que ela almeja, né, e aí vale, vale ressaltar que seja um objetivo realista, né, de acordo com a realidade da pessoa que ela pode realmente lutar para conquistar. Olha aqui, doutora, nós, nós temos alguma participação pelo telefone, uma participação ilustre, né, uma participação de luxo, digamos assim, de uma paciente sua, a doutora Norma Reis, pesquisadora brasileira que atuou na agência espacial americana, a NASA, é, que já esteve aqui com a gente, corajosamente, compartilhou a história pessoal dela, de ter vencido a esquizofrenia, virou essa página, é, continua hoje, brilhante pesquisadora, mas ela fez questão, realmente, de lhe dar um abraço. Tudo bem, doutora Norma? Tudo, e você, Kleber? Tudo bem, prazer tê-la conosco, doutora Dulce, e acompanhe. Prazer com vocês aí de novo. A doutora Dulce tá ali acompanhando, você gostaria de felicita-la, dar um abraço, fique à vontade. Sim, Dulce, um abraço aí pra você, e eu gostaria de compartilhar aqui com o Kleber, que, é, eu tenho feito muito progresso com a, com a Dulce, e, que é como ela, ela citou ali, que a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a gente, é, a vencer desafios do dia a dia, e, ao invés de ficar, digamos assim, voltando muito a questões do passado, remontando muito a questões do passado, mas focar realmente no que interessa, e, por exemplo, um dos desafios que eu tenho vencido, é o desafio de, por exemplo, eu costumava ficar muito tempo na cama, e hoje, depois do trabalho que a gente vem fazendo, às vezes eu me pego ficando algum tempo na cama, e depois eu já, eu já vejo, nossa, esse comportamento eu não devo ficar fazendo, né, e aí, e aí eu, eu paro de fazer aquilo, e aí eu volto a, a fazer as minhas outras atividades, então, é um processo terapêutico que dá resultado. Doutora Dulce, pois não? É, é um prazer, né, Norma, é, poder compartilhar esse momento aqui contigo, né, é, obrigada por, né, permitir, né, é, compartilhar o teu caso aqui com, conosco, e a eficácia do trabalho, e realmente é isso, né, é a ativação comportamental, né, com os pacientes, né, nós abordamos o que? O que que tá sendo prejudicial na vida dele? É, o que, no caso da Norma, ali, ela tava, né, perdendo muito tempo dormindo, e queria ativar esse comportamento, então, a gente faz um planejamento com esse paciente, e aí, consequentemente, o que que ela vai fazer pra poder ativar esse comportamento? E, de acordo com o pensamento que vem naquela hora, ah, quero ficar mais na cama, e aí, né, aquela, aquela zona de conforto, que é bom, né, e aí, na psicoterapia, nós ativamos esse comportamento por meio dos pensamentos, que daí, ela vai mudar o seu comportamento, no caso, a Norma, aí, é um exemplo, que, que tá tendo bom resultado, né, com essa abordagem, a TTC, a terapia cognitiva comportamental. Doutora Dulce, só ratifica pra gente, a cidade que a senhora tá falando? Criciúma. Ah, em Criciúma, em Santa Catarina. E a Norma tá falando da onde? Cuitivo Paganar. E você vai pras sessões com a doutora Dulce, elas são presenciais, ou são à distância? Não, descobri a Dulce na central de psicologia online, elas são online. Muito bacana. Aqui é uma outra faceta interessante, a tela medicina é uma realidade também, hoje no país, né, doutora Dulce? Exatamente, veio pra contribuir e muito, né, hoje em dia a gente pode fazer o atendimento de forma virtual e o resultado, ele é o mesmo, né, a única diferença é que a gente compartilha aqui uma tela, mas a abordagem, as técnicas utilizadas é a mesma que se utiliza da forma presencial, então isso tem ajudado bastante, contribuído bastante para a saúde mental das pessoas e a Norma aí é um exemplo, né, ela tá em outro estado e também faz psicoterapia, né, tem pacientes também lá da África do Sul, né, de outros países, porque temos essa facilidade, né. É, alguma de vocês tá com algum pet aí, eu fiquei curioso de saber que pet é esse aí? Então, aqui em casa eu tenho calopsita, tem cinco calopsitas aqui. Eu não conheço. Kleber, calopsita é aquele passarinho que tem um moicano, alguns tem um moicano na cabeça, algumas são coloridas. É, tem assim as bochechinhas alarejadas. Isso, elas são passarinhas bochechudas. Pois é, e a gente que tá na Amazônia, a senhora que tá dando um exemplo aí de convivência com o mundo pet, muito bacana, doutora Dulce, eu queria agradecer e só ratificar aí, como é que as pessoas podem achar, a doutora Norma falou o nome da, é um aplicativo, como é que funciona, é uma startup, diga pra gente? Então, a Central de Psicologia, né, é um site onde tem outros psicólogos também, e aí a pessoa entra ali, escolhe qual o psicólogo que quer ser atendido por ele, ali tem essa plataforma, né, que tem outros psicólogos também que atendem por essa plataforma. Eu também tenho um projeto social, que é o projeto rádio, do qual, é, pessoas que não tem condições financeiras pra poder fazer a psicoterapia e acha que a psicoterapia é muito cara, que não tem acesso, né, e às vezes fica muito tempo na, na fila lá do posto de saúde pra conseguir um atendimento, né, a gente tem um projeto social que é o valor social da consulta. Então, a pessoa, ela não vai pagar o valor particular, ela pode também tá, é, fazendo a psicoterapia com o valor social, pra aquelas pessoas que realmente não tem condições. É, o projeto rádio, ele veio pra poder contribuir positivamente pra essas pessoas, que é o qual eu participo, é, tem o meu Instagram, que é psicóloga Dulce.Felicidade, e também meu telefone pessoal, né, que é quarenta e oito, posso falar? Pode, por favor. Quarenta e oito, é, nove, oito, 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 meia, dois, cinco, meia, quatro. É, DDD quarenta e oito, telefone nove, oito, 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 meia, dois, cinco, meia, meia, quatro, ou no Instagram, psicóloga Dulce.Felicidade. Isso, é isso. Exatamente. Olha, doutora Dulce, muito obrigado por sua participação com a gente, falar com a imprensa do Amapá, e aí, e vamos marcar um dia pra senhora estar aqui no meio do mundo, hein? Ah, com certeza, será um prazer, né, estar aí, e lembrando, Cleber, só pra, porque hoje em dia, muitas pessoas procuram, né, só pra complementar, é, eu, atendo também pessoas surdas, né, com deficiência auditiva, é, a minha especialização é em Libras, né, então, hoje em dia é bem difícil de encontrar uma psicóloga, é, que atende por meio da língua brasileira de sinais, então, assim, que é bom compartilhar, né, porque às vezes as pessoas precisam e não sabem onde encontrar, né, eu atendo as pessoas, é, por meio da Libras. Muito bom, muito bacana, isso só demonstra, é um, só é mais um traço da sua, da sua personalidade, da sua espiritualidade e desse grande coração e retratado na escolha desse nome profissional, Dulce Felicidade, que bacana. Um abraço. Um abraço, tudo de volta, tá? Doutora Norma, muito obrigado também. Só complementando que a, a Dulce, eu costumo dizer que ela é a felicidade em pessoa. Pois é, é a Dulce, a Dulce, muito bacana, obrigado mesmo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.